É, rapaziada, tamo aí faltando 20 minutos pro jogo, né? Aí o pessoal, ao invés de arrumar as faixas, tá pedindo preocupado com pizza, tá ligado? Essa é boa também, né? A gente precisa fazer aquela pesquisa, não é? Não. Vinha carne com queijo. Precisa fazer um bloco. Isso que é, isso que é foda, tá ligado? A TV Alves Verde. Às vezes você se doa e aí acaba acontecendo essas coisas aí, né? Mas fazer o que, né? Ó lá, o pessoal quer saber de pizza, não quer ver coisa. A gente precisa fazer em jejum intermitente, ó. O cara, ele quer que nós faça o futebol aqui. Se tem contra, pô. Então, é por isso, porque você tem que ir lá em cima, ó. Perto da parede, lá em cima, calma. Mas aí tem que subir o barulho aqui. Na outra, lá, calma. Na de cima, ó. É, mano. Lá bem pertinho da parede, tem um ferrinho ali e ele trava, ó. Agora eu vou mostrar essa altura, né? Não é só ficar padrão no saco. Eu não falo agora na minha casa. Não vale, não. Mas vocês não estão de mudança? Não, mas vocês sabem que a casa... Eu sou você, né? A casa é sustentada por essa lâmpada que não está. Mano, segura aqui o meu invertinho aqui, ó. Pra não fazer força, não. Vai dar ruim, ó. Essa lâmpada aí vai cair na cabeça de quem está sentado aqui. E eu não vou ficar sentado. E menor, nada de ajudar, hein, menor. Era da pista, os caralhos. Qualquer porta aqui não chega nada, se pá. Ixi, que susto da porra, mano. Rapaziada, tamo aí. Donati, confiante. Vamos pra cá. Batata, cara, hoje eu não tô muito confiante, não. Eu tô com medo. 4x0. Vai dar bom, vai dar bom. Não vamos falar o palpite pro pessoal ver o nosso pré-jogo lá, que tem pré-jogo. Muita gente aqui que assiste o React não sabe que tem pré-jogo, né, rapaziada? Volta aqui. Quem que vai assistir um pré-jogo de um jogo que acabou? Ué, tem mó ganha que assiste. Ah, vai cagar, vai cagar. Se você faz isso, coloca aí. Vai cagar. Eu faço isso. 2x0, meu povo. 2x0 você, menorzinho. Palmeiras e Botafogo SP. 3x0. Ixi, calma aí que eu tô com um no microfone. Quanto? 3. 3. Narguilho, narguilho, forte. E aí o pessoal, estagiário aí? Instagram, Instagram, fala aí o senhor. TV Alvi Verde, Anderline e Oficial, né? Isso aí, meu. Nossa, cara é roubado. E o Cauê aqui... Opa! Quanto o jogo? 2x1. 2x1, Palmeiras. Eu posso dar meu palpite? Pode, lógico. 2x0. 2x0? Valeu, bora, bora. Fecha comigo, Dudu e Rony? Vamos fechar 1x0. 1x0. Agora, Tel José. Tel José, quanto mais é, Tel? Cadê o Tel? Não, 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 não. Não, não, não. Pô, tá cheio aí, eu tô com medo. Ai, 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 ai. Porco. Não, 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 não. É, é, porra? Vai, tá puro? Ah, ele tá tentando pegar a bisnaguinha, deixa ele. Nossa, ele quer geou. Puts다 que eu pari. É o melhor que eu devo jogar no Everglow. É o melhor goleiro do Brasil, Everton É Marcos Rocha É Marcos Rocha É Marcos Rocha Luan 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 Gomes 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 Renan 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 Ser Rafael Ser Rafael Opa, Ser Rafael Opa, Ser Rafael Danilo 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 Vem cá Vem cá Vem cá Vamo jogar, nega Dudu Guerreiro Dudu Guerreiro Dudu Guerreiro UF 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 LOOCon Louco 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 Esse é o Rony Portugal Por Portugal Ae, abaixa! Abaa semi Ae Abaa Mãe Chaves, Palmeiras, Mano Sul, que ao viver de imponente No gravado em que a luta o aguarda Sabe bem o que veio pela frente Que a doença do velho não tarda E o Palmeiras na dor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar, te ensino e buscar Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Liga atacante de razão Todinha que curta e periga O nosso homem verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Tô tentando a sua Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras 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 O que é osso, velho? Puta, dá a minha perna. Deixa ele comer, vai. Salve. Chegando meu, velho. Ixi, ia dar machucado. Isso não é seu, mano. Isso não é seu, não? Isso não é osso. Isso aí é uma petação de bacon, mano. É sério? É lógico, caralho. Caralho, velho. Ele tirou dali, mano. E você? E tinha dois quilos de bacon. Viu, Rucal? Da pia. Alguém fez comida hoje? Dei o bacon. Aquilo aqui é que eu vim ver batata. Puta, batata. Eu sei que é brasileiro. Não, caiu só a maionese, só. Então caiu mesmo. Mano, ou ele pegou na geladeira, caiu ou ele pegou em cima da pia, mano. Não caiu nada, cara. É tolcinho, tá ligado? Pede. É aquele pedaço de tolcinho gostoso, mano. Ah, o Rocky comeu o seu tolcinho. Ah, é de a pena, né? Tá bom, tolcinho. Vamos palestrar! Meu pai comprou hoje esse bico. Como você tava em cima da mesa? Ai, tô muito. Eu falei, cadê esse cachorro? Ele tava com essa porra na boca. Ele ia comer tudo, você não ia nem revestir. Mas também que é palestão, hein? O Paulinho precisa do Paulinho. O Paulinho tá muito bem na covaça do jogo. Não, o Paulinho tá legalzinho, mano. Mano, se apertar a gente montar o Paulinho lá na frente lá, eles vão se cagar todinho. Tenho certeza, velho. Olha lá! Olha aqui, pera um tranco. Donate, o clubismo, Donate, o clubismo. Vai lá, foi! Isso! Esperta! Vai, Rony, corre, Rony. Corre, Rony. Esse é o jornal do Leandro. Joga ele só, sempre pra Rony. Abre! Abre! Chega na rua! Mentira, rony! Corre! 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 Porcou, 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 porcou Chupa Daniel Alves, Daniel Alves, seu otário! É o campeão dos campeões verdão querido do coração! É o campeão dos campeões verdão querido do coração! Caralho! Calando o morso! Mas hein mano, fala fruto, canta do golpe também! Que jogada do Zé hein mano! Jogadaça do Zé! Jogadaça do Zé! Jogadaça do Zé! O Almeida pressionou, saiu de bola dos caras, roubou a bola e fez o gol! Segura a boleta do Zé! Vamos porra! Vamos caralho! Abre lá! Mais uma ali! Esqueceu a bola caralho! Não sei o que aconteceu! Olha que a bola daí! Que bola dele! Ai não! Não! Ô caralho! Porra mano! Se isso acontece... Me dá a minha breja, alguém que é breja! Pega pra mim não! 2, 3! Que perigo hein mano! Boa! Cartãozinho né! Cartãozinho pro Daniel Alves hein professor! Cara ele vai te bater no Wesley mano! Quem é esse porno é ruim? Cara ele bate no Wesley mano! Ele é boa esse Júlio! Porra velho! Caralho ele tá muito impedido mano! Vai bater pra cima pra bater o bigone! Olha que desgraçado mano! Isso pra quem demorar tanto! Eu sei mano! Muito impedido mano! Não mas pra quem demorar tudo no espadar mano! E aí ele trepido! Ah Zé! Um! Ai! Sua piadinha pra mim que que deu! É verdade! Vamos! Calma Matata! Olha ele mesmo! Ele mesmo! Vai pra dentro! Pedala já é! Come com farinha! Tá impedido! A Rony! Que caralho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! Ele é o Borja da ponta! Pra trás ali ó! Ah! Tô pro lugar errado! Puta que barulho! Que barulho! Que barulho! Que barulho! Boa! Mais uma! Tá o cartão filho da puta! Marelou o caralho! Caralho mano! Mas cadê o capitão? Eu falei aí professor! Caralho o jogo! Foda-se! Perfeito! Mas não vai ter muito não! Não! Que barulho! Que barulho! Caralho! Que barulho! Ah! Doidoiro! Tá bom! Ah! Não achei que ele fez isso errado! Ah! É uma refusada de vez em quando mano! Olha! Caralho! Muito bem isso! Que absurdo mano! Não é possível que o cara não vem um negócio desse! E tem um bandeira lá pra esse também! Oh! Aí vai ficar sério o baguinho, vai ter o Reinaldo! A zica O Everton falou Beleza, eu vou deixar Mas vai fechar com 2 a 0 Vamos fechar com 2 a 0 Vira e bate Ah, vai tomar Não, não foi bem Não, não foi bem Não, não foi bem Não, não foi bem Eu achei que ele foi bem Era aqui, ó Era de esquerda Era de esquerda, mano Era de esquerda Caralho, eu vi o Borja demais O Rony é o Borja da ponta Oitava mesmo pra ele ter dominado e batido esquerda Ah, ele é muito ruim Ah, ele é muito ruim Ah, agora a amarela Tira a amarela do gol Porra, velho Um segundo depois da primeira salta, cara Sinta o neném, sinta o neném nela Porra, vamos, vamos Vamos, 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 legal Vamos, Duduzinho Ai, fudeu, tá sozinho Pega de prima Pega de prima Ah, se derrubaram, se derrubaram Faz a bolsa, vai em cima do cara, caralho Filha da puta Ah, mano, o Borja é morto, tio Boa, Gomes Filha da puta Cara, ele não me salvou Ele salvou demais Vamos pegar uma... Vamos pegar uma... Vamos pegar uma... Tudo bem, tudo bem... Não, tem que pegar uma... 45 raça, caralho Ah, é, isso aí não tem força não Olha só, a bola derrubou Tira, não E aí, tá brisando, caralho Corde na moto Tem que dar também, mano Toda hora, mano Ó, mas aí tem que dar Deixa o Dudu jogar, caralho Nossa, retardado Meu Deus, que jogador Caralho, ele acabou com o ataque do Palmeiras Ele é muito ruim, mano Nossa senhora É com o Flávio, eu prefiro o Deverson Deus me liga Ó, mano, é Luiz Adriano, Deverson, ele vem terceiro, mano Pra centroavante não dá, mano Pra pôr, ele tem que dar Não é assim Ai, Rony, sim, besta Solta a loucura que tem ganho de você, mano Faz um gol pra nós Dá uma energética pra ele Fura! Calma, calma Ele é doido Ele é doido Ai, eu não, não Só a filha da puta Coveiro, puta Errado, mano Ah, ele é muito ruimzinho Ele é muito desjogada, mano Ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele é muito ruim Ele é muito ruim, velho Ele parece um amador jogando menos profissionais Ele é um corno, isso sim Ele é muito ruim Sério? Caralho Ah, não Ah, não Nossa 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 Ah, Palmeiras Caralho, velho Caralho, o que o Pablo fez, mano? Mano, que horroroso, velho Nossa, que bolão, hein, mano Esse moleque é bom demais Ó, tá ali ó o Luan, mano Perdido, hein, mano Nossa, mano O Luan tá perdido E o cara olha pro Bandeira desesperado, né, mano Pra livrar dele, se liga Ele chuta Meu Deus, mano Agora é nós, tio Nossa Não podia cair muito, né, mano Boa, boa, velho Falta, falta O L, tá Boa Se passar da barreira, é gol, mano Vai ser uma castanhada no canto do voo Mano, essa vossa não pode ir pra fora, velho Se passar da barreira, é gol Não pode subir demais, velho Vamos, Vig Olha o Rony, olha o Rony, olha o Rony, mano Não, não, pelo amor de Deus, cara Tá merda, bicho Foi bem, mano Pegou, pegou Ah, mano, pegou, 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 pegou Pô, esse juiz tá de sacanagem, mano Deu pra ouvir essa porra, velho Nossa senhora, mano, que juizinho ruim, velho Vai lá mesmo, vai mesmo, vai pra dentro dele, vai pra dentro dele Vai pra dentro dele Vai pra dentro dele, vai pra dentro dele Leva ele, velho Ah, que pariu, meu irmão Ah, não Ô, ô, ô E aí, filho? Vai, não vai assumir Ah, o VAR vai ter que entrar em ação, mano Vamo, vamo Vamo Guerreiro, Dudu Guerreiro, Dudu Vamo, caralho Vamo, caralho Vamo, caralho Vem, puta que pariu Eu falei Rony, eu falei Rony Eu falei Dudu Vem que Dudu eu falei nessa porra Vamo, caralho Ai, meu Deus, obrigado Ai, caralho Nossa, que bola Ei, ei Chupa Caralho, agora sim, velho Tô com medo, aí, teve uma bola Puta bola, Dudu Tu tomaram lá o que aí, senão? Dependimento, cê acha? É, não sei Mano, é verdade É verdade Eu acho que o Rony tá me pedindo Eu também Ele tava meio na frente, né, mano? Tava meio sozinho Sim, pro E a cara do Miranda, não sei não, hein, mano Foi, foi, foi Apitou Apitou? Apitou Vamo, cara Porcô 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 Ah, já tem amarelo Ele já tem amarelo Ah, mas não tem essa Ele tem que dar Ele tem que dar Ele tem que dar Vira tudo, viu Vira tudo lá com você Boa, boa Lindu Vamo, Duduzinho Vamo, vamo, vamo Toca no Rony Nossa, foda Bate, Dudu Bate, Dudu Ai, não vai Ai, não vai Ai, caralho Ele tava querendo aceitar o gol Ele tava querendo aceitar o gol Mais assistência Vamo, Rony Nunca critiquei Vai Vai, vai, vai Olha o Venga, passando Colão Mata, mata Viva Mata 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 Caralho Não, mano Não, mano Não fez o gol Viva Mano Puta Mata 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 Caralho Não 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 Viva 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 Ele fez o que aconteceu, tio Ele fez o gol Ele fez o gol Não, Alan Chuta pro gol Não, mano Não, mano Não O povo que tá com a bola Foi o povo que tá com a bola A bola hoje Ele tá jogando Mas eu passei a frente Nossa senhora Meu pai amado, Danilo O que que tá acontecendo com você, Danilo? Meu Deus do céu Que jogada foi essa, mano? Merecia, né, mano? Boa, Palmeiras Baixe, baixe, baixe Baixe GOOOOOOOL Os vagos do senhor Caralho Caralho Caleta, porra, Caralho Caralho Caleta Caralho Acabou, Juca Caralho Ra Adeus, Adelor. Tchau, Barolo. Tchau, Bael Tricolor. Tchau, Clayton. Vem todo ano que vem. Falou pra vocês. Ah, aqueles dados estão descontrolados. 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 Ah, ô, ô, ô! Portugais. PORTUGA. Portuga, 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 Portuga É, Lucas Viva! Os cabeçalos! Vamos gravar, vamos! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Ei, Crespo, vai tomar no cu! Ei, Crespo, vai tomar no cu! Ei, Crespo! Chama o Benítez, caralho! Tem que ver se não foi a Lapa Vermelha, hein, mano? Tem que ver, hein! Ei, ei, filho da puta! Caralho, filho da puta! Filho da puta! Safado! Pô, o que que é isso, cara? Que que é isso, mano? Caralho, desgraçado, velho! Mundo de bola! Filho da puta! Filho da puta, meu caráter! Timio! 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 T sininho! Pega! Pega...! Pega! Pega! É Chique! É Vigueira! É Vigueira! Um é, um é, um é Dudu, guerreiro, Dudu, guerreiro, Dudu, guerreiro Valeu Dudu Eliminado! 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 Tchau, creme! Valeu! Vai ter história, creme, seu bosta! Gente, misericórdia, alguém ajuda o São Paulo, gente! É, rapaziada, final de... Calma aí, vamos pra cá com essa roupa do Décio Não, 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 aqui, ó Aqui, 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 ó E a roupa do Homem de Ferro ali dele Coloca... Não, não, foi igual a mancada, eu deixei É, rapaziada, final de jogo, Palmeiras classificado É, pode chorar, torcedor do São Paulo Chora Pode chorar, né? Palmeiras classificado e Cauê atrás das grades Cauê atrás das grades, olha Covarde Aqui que você já tá recuperado A gente tá com a voz até rouca, né, Cauê? De tanto que ele tá gol, né, mano? De tanto que ele tá gol, mano A voz sumiu, velho! Que baile! E podia ser muito mais, hein, rapaziada Podia ser muito mais, né? O famoso baile do palestra Cara, tem nem o que falar, muito bom Daora, Bel, você é foda, te amo, Dudu Te amo, venga, te amo, showzaço do Palmeiras É isso, rapaziada, e ajuda a TV Over Verde aí, né? Deixa esse like, né? Deixa esse like gostoso aí pra todo mundo Quanto mais like vocês deixarem, mais gravatas bonitas o Rock vai usar É, olha lá, vou mostrar a gravata dele Olha lá a gravata Ele já comeu metade da gravata Ele comeu a gravata Roque, comeu a gravata, Roque? Ele comeu Deixa eu ver a gravata, Roque Ih, escondeu a gravata da TV Over Verde É isso aí, rapaziada Então deixa seu like Ativa o sino Se inscreve no canal Você que não é inscrito Porque muita gente que assistiu o react não é inscrito E... São Paulino Ficou pro ano que vem, né? Valeu! Que ano que vem, mano? Nem ano que vem o São Paulino Não vai estar nem cascado pra Libertadores Faço aqui Essa aposta aqui Faço essa aposta com você Ah, também Concorda? Concorda? Então é isso aí, rapaziada São Paulino, não foi dessa vez, né? Mas tudo bem Aquele abraço Fique com Deus Na TV Over Verde É muito melhor Fui!